Fala pessoal, muito bom dia! Sexta-feira, sexta-feira é dia 18 de setembro, seja muito bem-vindo ao canal do Rock, eu sou Pedro Palmezzani, vamos para mais um dia de pregão. Vocês viram que eu já mudei aqui de novo, né? É, eu enjoo das coisas, é assim, eu enjoo das coisas e eu vou mudando. Bom dia, bom dia! Bom dia, Gabriel! Bom dia, Lucas! Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Bernardo! Bom dia, Lu! Bom dia, Silas! Bom dia! Bom, bora lá! Bora lá, hoje a agenda está vazia, hein? Hoje a agenda está vazia! Deixa eu puxar para cá. Vou aparecer aqui. Puxar para cá o nosso índice. O índice, ele ameaçou a perder ali, né? Já voltou para aquela região de congestão que ele estava, né? Alô? Opa! Hoje acho que vamos conversar bastante por aqui. É, então, mercado lá fora está bem próximo de zero. Dow Jones, 0.16 negativo. S&P, 11 positivo. Nasdaq, 55 positivo. Europa, 18 negativo. Ah, tem vencimento de opções, vencimento de ações, Estados Unidos quanto na Europa, hein? E lembrando que sexta-feira, sexta-feira não, segunda-feira, a gente tem vencimento de opções aqui no Brasil também. Então, quem está posicionado aí, fiquem atentos, beleza? Bom, turma, vamos lá, que já são 8, 8 e 56. O mercado já que abre. A gente tem... Opa! A gente tem o quê? Mercado lateral, óbvio. A gente já sabe faz um bom tempo que o mercado está lateral. Mercado lateral, ele até ameaçou, né, a perder aqui, esse nível de congestão que ele estava aqui em cima. Perdeu, beleza, fez um fundo lá, marcou um novo fundo, já voltou para a região das médias, já passou das médias e já está ali, bem próximo da VWAP mensal. Essa VWAP mensal que ele tem parado, ó, desde... Olha lá, desde o começo do mês, né, desde quando a gente teve aí a mudança do mês, que a gente tem esse preço batendo na média, batendo nessa VWAP, voltando. Bate na VWAP e volta, bate na VWAP e volta, enfim. Está forte essa VWAP mensal aí, né? Ainda mais que essa VWAP está passando para cima do preço. Não tem interesse lá nessas compras todas, né? Enfim. Vamos ver como que estava aqui no gráfico menor. Bom, ele marcou o fundo lá, ele marcou o fundo, fez o retorno pelo 5, fez o retorno pelo 15. Quando ele chegou lá pelo 5, congestionou, passou para cima, beleza. Fez ali... Tá, deixa eu puxar aqui. É, o ruim é que ele estava todo vendido, né? Ele foi virar para a compra nos 5 minutos, quando ele fez aqui o retorno à média do 5, né? A hora que ele veio aqui, fez um teste da média do 5, bem embaixo da média. Aí dá para fazer o quê? Porque se você não estiver operando com o gráfico menor, você não consegue pegar, né? É dos melhores do mundo? Não é. Está abaixo da média do 15. Só que se você estiver pelo 5, fica complicado você abrir compra ali, né? Esse que é o negócio. 860 pontos. Fica complicado abrir compra ali. Se não estiver operando pelo gráfico menor, não dá para fazer nada. Ou seja, movimento ruim, né? Movimento de perna 2, característica de perna 2, todas as médias para cima, todas as médias para cima para travar o movimento. No 5, no 15, no 60, e aí? Ah, Pedro, eu subi 1.600 pontos. Beleza, mas desde que ponto? O que ele tinha aí para cima que ele teve que testar e romper? É complicado, né? Então tem que ter esse tipo de leitura aí, porque senão você vai ficar assim. Puxa vida, o mercado andou e eu não consegui fazer nada. Mas andou sem qualidade. Andou contra a tendência, né? Contra todas as médias. Aí complica. Bom, ontem a gente teve aí o dólar na contramão do índice. Ele abriu com gap de alta, fez o teste da média. O pessoal já estava desesperado para comprar, porque agora aí explodiu. Eu falei, calma, não é assim que funciona. Você tem que ter muito bem definido qual que é a tendência do gráfico. A tendência do gráfico é de baixa. Quando que acaba a tendência de baixa? A gente já teve aula de tendência, já teve aula de contra-tendência, de um monte de coisas aqui no canal. A inversão do movimento, ela só se dá quando a gente tiver a perda do 61.8 da retração, ou quando tiver o rompimento das médias móveis. Certo? Se tiver um dos dois pontos para segurar ainda, fica complicado. Ok? Isso que eu não estou nem falando ainda, da questão da média leve passar para cima da média pesada, que também é um fator importante para a gente analisar aí. Tá? Segundo ponto. MAC de comprador. Eu falei para vocês, olha, calma. Aqui dentro, para ele virar o MAC de comprador, inclusive sumiu o MAC de comprador daqui, ele precisa, ele precisa fechar mais três boxes. Eu lembro... Deu? Foi. Deixa eu só colocar aqui. Certinho. Média longa. Hã... 117, 27, 55. 55. 55. Aplica. Ok? Deixa eu jogar aqui a minha regra de coloração. Hawks MACD. Vamos lá. Grama. Ok. 21. Média rápida. 7. 117, 55. Maravilha. Bom. Lembra que eu tinha falado para vocês? Olha, calma. Porque daqui desse ponto que ele está, olha lá. Ele precisa fechar pelo menos mais uns dois, três boxes para cima para que ele mude a cor para comprado. E aí, beleza. Eu espero na tranquilidade ele vir me marcar um fundo, dar oportunidade para eu poder operar aí. Ok? Olha só. Abriu o índice. Está cheio de pessoa física lá já no mini. E no cheio também, né? No mini só tem pessoa física. Nova Futura modal. Clear. Rico. Genial. Né? X pessoazinha ali na venda. Mas, acho que o pessoal física acordou hoje e falou assim. Cara, vamos comprar esse índice aqui? Vamos comprar esse índice aqui? Bom. Para a gente finalizar aqui. Finalizar não. Começar o dólar, né? Finalizar o quê, Pedro? Estamos começando o dia. Pois é. Exatamente. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elson. Bom dia, Ju. Bom dia, Edson. Bom dia, Leandro. Bom dia, Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, Diego. Todos os dias eu abro esse negócio aqui. Eu não sei. Fica aparecendo cross-order aqui. Já é o terceiro dia. Bom. Deve ser pau nessas nuvens deles, né? Bom. Ele foi lá. Respeitou. Virou para baixo. Vamos ver aqui como foi o desenrolar. Tá. Falou, Luciano. Bom dia. Bom dia, Rodrigão. Análise técnica, né, cara? Ontem, quem estava aí no Ao Vivo sabe. Quer dizer, vamos ver se lembra, né? Quando o gráfico... Olha só como que é complicado, né? Complicado não. Eu sei que é difícil a gente manter o nosso entendimento. A gente olha para um gráfico desse jeito aqui. Cadê? 10, 10, 10, 10. Cadê? 9,40. 9,40. A gente olha para um gráfico assim, né? Ó. Desse jeito aqui, ó. 1 minuto. 5 minutos. Assim. Para cima da média, né? Para cima da média. Fazendo retorno à média aqui. E... No... No gráfico de 15 minutos. Acima da média, né? Bate aquela vontade de querer comprar dentro da média dos 60. Se você está fazendo scalper, você está certo. Né? Eu até falei isso aqui onde? Se você faz scalper, você não vai olhar os 60. Você vai olhar um 5 e 15. Seja feliz. Beleza. Senta o aço aí, né? Tem retorno à média dos 5 minutos. Procura entrada lá pelo 1 minuto. Vai embora. Tranquilo. Beleza. Lembrando que quando eu falo tem retorno à média pelos 5, procura no 1. Não é o que eu faço. É olhar 5, 15, 60 e procurar entrada no 1. Não. É o cara que é scalper mesmo. Que entra pelo 1. Opera pelo 1. E raras são as vezes em que ele leva o stop e leva o trade pelo gráfico de 5 minutos. Então, ele usa 1, 5 e 15. Beleza. Apareceu ali o movimento 5, 15. Ele procura entrada no 1 minuto. Leva pelo scalper. Realiza ali curtinho. Tranquilo. Fossegado. Olha só que difícil que é, né? A gente fala assim. Pô. O mercado está subindo. Estou como é que de comprado no 5, comprado no 15. E aqui no 1 minuto também está comprado. E aí? Pedro. Você ainda acha que é venda? Não. Eu não acho que é venda. Não é que eu acho que é venda. Acontece que o gráfico tem respeitado há dias essa média aqui dos 60 minutos. Então, se eu acredito nesse retorno da média dos 5 minutos, por exemplo, por que é que eu não vou acreditar no retorno da média dos 60 minutos? Não faz sentido. Concorda comigo? Bom dia, o Eila. Ah, não faz sentido eu botar a fé nesse retorninho aqui a média dos 5 minutos e não está nem aí para esse retorno da média dos 15 minutos. Ó. Ó. Para esse retorno da média dos 15 minutos. Porque era exatamente nesse ponto que ele estava. Ele estava exatamente nesse ponto. Ok? Deixa eu puxar. Ih, a plataforma zoadaça, velho. Tá só por Deus, hein? Calma aí, turma. Calma aí, turma. Calma aí, calma aí. Tava ruim. Parece que piorou. Vamos lá. Dê no like. Obrigado pelo like, turma. Valeu, Luciano. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado mesmo, viu? Bom. É bom que ajuda, porque todo dia entra exatamente 4 pessoas. Deve ser até a mesma pessoa. Deve entrar com conta diferente e dar dislike, né? Enfim. Mas tudo bem. Não tem problema. É. É. Sempre 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Não tem problema, né? A gente não agrada todo mundo, mas... É... No mínimo estranho, né? Obrigado aí. Bom. Então, é óbvio, né? Eu preciso acreditar no retorno da média do tempo maior. E é aquilo que eu falo para vocês. Não tem como. A gente está em uma perna 2 dos 60 minutos. Ele vai deixar o MACD dos 5, do 15 e do 1 minuto comprado. Não tem como, né? Enfim. Beleza? E aí, o que eu tinha falado para vocês? Olha só. Atenção aí, porque nesse... Esse aqui é puramente... Puramente a price action, tá? Ó. O que eu tinha falado? Não tem um pessoal que se incomoda da gente... Da gente ensinar a galera? Acha que só... Acha que só quem... Acha que só porque ele pagou 10 mil reais, só ele pode ter o conhecimento. Sério? Falando sério para vocês. Pessoal, mandem... Manda... Manda mensagem no meu direct lá. Cria fake, manda mensagem. Eu não posso fazer um negócio desse. É sacanagem. Enfim. Sério? É... Não é. Não, esses caras não estão nem aí não. Você acha que esse pessoal aí... Esse pessoal aí está... Liga para quem tem... 1.700 pessoas no YouTube? Esses caras não estão preocupados não, velho. Não... Não sou concorrente desses caras aí. Você acha? Se eu mostrasse carro e tal, aí beleza. Né? Se tivesse 200 mil pessoas aqui, mas não é. Entendeu? Mas não é um negócio. Você acha que esses caras aí... Esses caras não estão preocupados não. Mas, enfim... O que eu falei para vocês? Olha, atenção aí. Atenção aí. Pessoal, já vou passar aqui para o intraday. É porque não tem nada para fazer agora. O mercado acabou de abrir. Não tem nem negócio relevante no book. Tá bom? Estou olhando aqui. Não tem nem negócio relevante no book. Podem ficar tranquilos. Já vou passar para lá. Só explicando aqui o movimento de ontem. Tá? Bom dia. Bom dia, Fabi. Bom dia... Aí... Aí... Ó... Não faz... Não consegue... Eu falei assim, olha... Atenção. E número não. É... É... Atenção. Não consegue nem testar lá o topo. Ok? Até eu lembro do Lu falou assim... Ah, um topo menor que o outro. Eu falei, exato. Um topo menor do que o outro. Cuidado. Não teve força lá. Atenção. Enfim. Teve um range também. Nossa, que range maravilhoso. Mas ele acabou que cedeu, né? Passou aí, ó. Entrou fluxo para poder romper. Enfim. Foi. Desceu aí 33 pontos, né? Enfim. Bora lá para a gente fazer a análise aqui do intraday. Mercadinho abriu um gapzinho de alta no dólar para baixo no índice. XP, Clio, Rico, Genial na ponta compradora. Já estamos aqui na ponta compradora do cheio. XP, Genial, Nova Futura. Bradesco, JP, na ponta vendida. Lembrando que, ó, sexta-feira geralmente a gente vê aí movimentos de realização de lucro. Não é isso? E a gente tem aí na ponta compradora forte, Bradesco, Itaú, Morgan. Ontem o pessoal mandou assim... Pô, bancos estão perdendo dinheiro. Calma lá. Esses caras aqui não dão ponto sem nó, viu? Esses caras aqui não dão ponto sem nó. Um dia é só um dia. Os caras, eles montam posição para fazer swing. Fizeram posição. Enfim. Muito rápido e muito forte. Então, ó, a gente tem aí, ó, Bradesco lá no 99,576. Na ponta... Está em quanto? 100, 190. 99,576 tem algum ponto ali. Para eles, é interessante que não caia, né? De uma vez, porque eles precisam largar os contratos ali. Se eles realmente for ficar aí na ponta vendida durante o dia, né? Temos aí... Cadê? Genial. Beleza. Bom. Encostou no ajuste. Veio para baixo. Média móvel. Lembrando que a gente está com o preço bem na média aí do 60 minutos, tá? Em números não, mas acorda... Valeu, Gabriel. Tamo junto, mano. Obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo. Gratidão. Essa foi a semana do Me Stop e Desenvolve, mas pelo menos a análise tem melhorado. Boa. Mano, é aquilo que eu falo, né? É aquilo que eu falo. A galera... Vocês que estão aqui na mentoria, pega a gente aí que já está conseguindo colocar o... Aplicar o operacional, já está ali, né? Já viu que, pô, é isso aqui mesmo. Pronto, estou no caminho. Tem um monte de gente me mandando aí relatório e tal lá no privado e depois também se quiser se pronunciar até depois mesmo lá no grupo. Não, porque assim, olha o que eu fiz. Não, mas só para a galera poder ter confiança que tem muita gente bambiando, né? Só que eu vi que muita gente está com dificuldade na aplicação do conceito. Tipo, ó, turma, é aqui que é ponto de entrada. Aí a pessoa está querendo antecipar movimento ou então, ah, não vai dar isso daqui, eu vou operar, por exemplo, ah, eu quero operar tendência. Aí fica na tela, não vem, ah, agora eu vou operar congestão. Ou então, ah, vou fazer scalper. Aí passa dois, três dias, puta, não deu. Aí vai para o gráfico de tendência. Ah, não deu. Volta para o scalper. Ah, agora eu vou tentar o micro. Tipo, de dois a cada dois, três dias, fica complicado. Isso aqui, deixa eu até falar uma coisa aqui para todo mundo, ó. Mantenha o padrão que você está operando, tá? Senão você vai fazer o quê? Ó, o que acontece? Como assim manter o padrão? Por isso que é importante você definir... Valeu, Diego, bom dia. Por isso que é importante você definir quais os tempos gráficos que você vai operar e qual ativo você vai operar, para você justamente não ficar pulando de galho em galho. Para você não pegar scalper no índice e passar dois dias, você está fazendo tendência no dólar. Daqui três dias você volta a fazer tendência no índice. Dá para você fazer isso daí? Dá. Mas você tem que estar já totalmente, já 100% no operacional do scalper, no operacional da tendência, no operacional do índice, do dólar, porque são diferentes. Então, assim, mantenha, tenha foco. Ah, mas eu estou há uma semana e não... Ah, mas eu estou há uma semana e eu não estou conseguindo sair do zero a zero ou eu estou tomando stop loss. Beleza. Então, ajusta isso daí. Ajusta isso daí. Não é uma semana, não é duas semanas, não é um mês. Você precisa fazer o ajuste fino disso daí. Por isso tem que definir. Bom, eu vou fazer nesse gráfico, nesse ativo. Pronto. Acabou. E é aí que você vai trabalhar para você melhorar, porque senão a gente não consegue desenvolver, entende? A gente não consegue desenvolver. Por exemplo, imagina que agora eu quero fazer, sei lá, aula de francês. Uma semana. Faço dois meses, três meses de aula de francês. Você acha que eu vou estar falando francês? Ah, pô, não consigo me comunicar, cara. Vou fazer agora, sei lá, mandarim. Um ano de mandarim. Você acha que um ano de mandarim eu consigo, eu consigo, eu consigo falar com alguém? Não consigo, velho. Mal é mal, vou conseguir ficar sem passar fome. Entendeu? Até o inglês mesmo. Até o inglês mesmo. Você fala assim, ah, eu quero fazer o inglês agora. Mano, você não vai, você pode fazer um ano. Um ano de inglês. Se você chegar lá fora, você vai passar perto, entendeu? É assim que funciona. Agora, imagina se a cada seis meses, cinco meses, Cinco, seis meses, você ficar pulando de idioma em idioma. Agora eu vou fazer espanhol, agora eu vou fazer francês. Você vai ficar bom em nada. Ah, sim. Mas é que nem eu falei. É que nem inglês. É que nem inglês. Se você ficar um ano aqui, faz um ano aqui, e vai lá para fora, você vai passar perto, velho. Não tem como. Você vai passar perto. Agora, vai morar lá para você ver. Você aprende. Está todo mundo falando inglês. A não ser que você vá lá, e tem gente que é assim, né? Que eu tenho amigo que fez isso. Foi lá para fazer o high school. Lá. E aí o que acontece? Só fala com... Só fala com o brasileiro. Escola com o brasileiro. Festa com o brasileiro. Amigo brasileiro. Volta depois de... Três anos. Né? Com o inglês bem fraco. Tudo vai do negócio, né? Agora, dá para você falar inglês em seis meses? Óbvio que dá. Mas é o normal? Não é. É preciso manter o padrão. Cara, isso que você disse é fato. Fala por mim. Foquei no índice. Nos dias que só dá que estava na estratégia e deu errado. Mas a análise está excelente. O problema é só a ansiedade. É... Esse é o mesmo aula. Valeu, mano. E outra. É preciso manter o padrão para poder analisar os dados. Exatamente. Exatamente. É que nem eu falo. Um mês é pouco dado, cara. Um mês é muito poucos dados. E tem gente que mandou mensagem para mim. Falou assim. Puxa, Pedrão. E que você acha de eu começar a planilha do zero? Não. Não faça. Não faça. Porque quantos trades deu ali? Vamos supor. Deu 50 trades. De 50 trades. 20 trades errados. 20 trades errados dentro de um período maior? Não é nada, cara. Não é nada. Então, assim. Você precisa ter essa base para você poder ver sua evolução. Até mesmo para você poder parar de fazer aquilo dali que você estava fazendo. Olha lá. Eu pensei em começar do zero também. É normal, turma. É normal. Você olhar para ele e falar assim. Caraca, aí. Puta. Não vai. É normal. Podem ficar tranquilos com isso aí. O negócio é que assim. Fica tranquilo que ao passar, ao passar, ao passar do tempo, esses 20 trades errados, esses 50 trades que, enfim, tem gente até colocando lá. Erro. Erro. Assim, ó. Erro. Cagada. Pode ficar tranquilo. Isso aí vai se diluir que não vai fazer nem diferença. É que eu sei, né? Por exemplo, se eu passo... O número que eu falo para vocês, que hoje está até um pouco... Está melhor, né? Está 4,5 de payoff com 44% de acerto. Se eu passar um pano agora, fechar, se eu fechar e começar uma planilha nova... Está certo, Diegão. Ô, Pedrão, eu coloquei erro no perfil. Para não começar novamente. Está certo. Está certo. É para colocar mesmo. Erro. Erro. Por quê? Para a gente poder ajustar isso daí, entende? O que é que veio errado? Para de fazer. Eu faço duas estratégias. RMSN. RMSN. Perdi a linha de raciocínio. Eu pensei em começar do zero. Ah, então. Começar do zero não é um. Ah, então. Eu estava falando da minha estatística, né? Meu, o meu payoff vai ser maior. O meu payoff é bem maior. Porque quando eu comecei a fazer o meu acompanhamento, o meu diário, meu, meu payoff não dava nada. Não dava nem 3 para 1, entendeu? Dava 2 pontos alguma coisa. Por quê? Eu sempre buscava 3 para 1. Sempre buscava mais. Mas eu acredito até que... Eu acredito não. Eu vejo até muita gente que está já encaixado aqui. Que já conseguiu encaixar. Me permite... Me permite... Vou até pedir... Enfim. Eu vou até falar aqui mesmo. Vocês até já... Vocês veem lá, né? Acompanham alguma coisa lá. O próprio pessoal da mentoria. Mas o Silas mesmo é um que está encaixadinho, cara. É assim. Está encaixadinho. É só a questão de acertar mais um pouquinho ali. Mas assim. Já está com um payoff muito bom. Taxa de acerto boa. E aí é questão de continuar trabalhando ali. Continuar trabalhando ali. Veja só. E veja só. Esses números daqui a pouco... E vai melhorando. E vai melhorando. E vai melhorando. É que foi assim. Foi o que eu aprendi. Tipo assim. Olha. Não zera sua planilha. Tenha ele aí. Beleza. Um dia que eu pegar e... Um dia que eu pegar e jurava assim. Beleza. Vou começar do zero. Dá vontade de fazer uma planilha à parte. Leva. Leva Silas. Deixa eu ver aqui. Turma. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes vocês perguntam alguma coisa. E se eu não respondo. Não é porque eu vi e não quis responder. Foi porque eu estava interagindo aqui com vocês. Com outro tema. E passou e eu não vi. Tá bom? Aí vocês podem mandar de novo. Beleza? Bom dia. Bom dia. É. Acho que é o único mercado tão volátil. A única forma de você equilibrar isso. É sendo estável na estratégia. Eu ia perguntar isso hoje. Sobre a pessoa ter uma estratégia. Depois eu também fico pensando que tem que começar do zero também. Então Lu. Eu até falo para o pessoal o seguinte. Existem várias formas de você ganhar dinheiro. E existem estratégias. Tem gente que conta história. Isso aí é fato. Mas existem várias formas de você ganhar dinheiro. Existem várias. O cara que faz scalpel. O cara que opera com payoff negativo. Eu mostro aqui para a galera o seguinte. Olha. Tem como você ganhar dinheiro ali? Tem. Mas dá uma olhada aqui. Tem como você ganhar dinheiro fazendo preço médio? Tem. Mas dá uma olhada nisso aqui. E aí. O que você acha? Eu proponho para a turma isso daí. Então é outra forma de operar. E eu sei que você vem de outra escola. E eu não sei, né? Eu não sei como que é o método dessa outra galera, né? Quer dizer. Eu tenho uma ideia mais ou menos assim. Então óbvio que quando você chegar aqui. Você vai escutar. Você vai escutar. Eu falar algo que você não conhecia. O indicador que você não conhecia. O método de analisar que você não conhecia. Algo do tape reading que você não conhecia. Aí você fala assim. Puxa vida. Eu não sei nada. Mas não é. É que isso daqui que eu explico. É sobre a minha metodologia. Como eu opero. Saca? Cagado operacional. Com o tempo para. É. Com o tempo para. E eu vou falar. Aproveita para a operação errada longe do Pedro. Porque se fizer perto. Uma semana ruim é apenas uma semana ruim. Falei sobre Magalu 3. Vamos ver aqui. O que você falou sobre Magalu. Pedro. Vamos olhar Magalu. Vamos. Vamos. Vamos olhar Magalu. Bom. Só para a gente aqui. Antes de começar. Analisar o ativo. Bom. Está fazendo retorno médio pelos 60 lá. Está fazendo retorno médio pelos 60 minutos lá. A gente tem na ponta vendedora. Bradesco. JP. UBS no índice. Na ponta compradora. XP. Ideal. Genial. Ô Lu. Eu abro aqui na hora. E a gente já responde para você. Beleza? Não enche o saco não, cara. Com a disposição mesmo. Às vezes só que. Que áudio some, né? O áudio. Dá não sei quantas horas ali. O áudio some do Instagram. Então. Vamos lá. O índice. Ele bateu. Ele bateu. Fez gap de. Gapinho de baixa. Beleza. Ajuste. Subindo. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Normal. Fazendo aí. Retorno à média pelo 15. Passou agora pelo 5. Está lá para cima. Quem está na ponta compradora? Ativa o BGC. BTG. Bradesco. Vendedora. UBS. Genial. BTG. Guide. Tranquilo. Bom. O índice tem só o Bradesco vendendo por enquanto. Tem só o Bradesco vendendo por enquanto. Tem lote de 125 ali em cima. Que é de quem? É do BTG. BTG ainda não é ninguém no dia de hoje. O Bradesco apregou a 10775 ali em cima. Tá. Então ó. Calma. Calma. Em cima da média ali. Ah Pedro. E agora? O que eu faço? Ó. Veja só. Você tem aqui ó. Média. Fez o retorno lá? Fez. Porém. Aquela regra do seguinte né. Você precisa ter pelo menos ali um espaço para você tirar o seu risco. Dá para você tirar o risco dentro da média do 5? Eu. Pedro. Não consigo. Eu Pedro. Não consigo. Ok? Eu Pedro. Não consigo. Eu preciso esperar que ele passe para baixo. Ah curtinho meu. 200 pontos. Vai resolver sua vida 200 pontos? Não vai. E aí. A hora que ele passa para baixo. Ele tem chance de andar. Se não. Tranquilo. Vamos ver aqui. Né. Se ele tiver que subir. Bom. Deixa eu abrir aqui Magalu. Até quando vai isso aqui né. Hum. E o ministro lá que deu. Um tiro no pé lá da Magalu né. Falou que a Magalu estava interessada em comprar os correios. Aí a Amazon já entrou no negócio também. É que negócio é caro. Os caras. É que nem Nubank. Os caras tem dinheiro. Os caras tem muita grana né. Os caras tem muita grana. Podia a Amazon comprar mesmo né. Porque o sistema de entrega dos caras é sensacional. Bom. Cadê? 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 Qualquer utilidade ali hein. 370. 70. 2. 70 dividido por 2. 35. 300 por 2. 150. 185. 65R. Obrigado. Ó, ele fez o retorno à média lá, né? Ele fez o retorno à média lá e não tem mais retorno à média aí nesse ponto. Aí o que vai ter aqui embaixo é ponto de suporte, correto? É um ponto de suporte, aqui não tem mais retorno à média. O único retorno à média que vai ter é lá embaixo. Já adianta o quê? Magazine Luiza, eu, tirando agora na época do coronavírus, eu não lembro quando é que esse ativo perdeu as médias muito fortes. Na verdade, teve ali, quando que foi? Foi no passado que ele passou... Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Dificilmente ele perde, ok? Óbvio que dá pra ver o padrão de quê? Tá perdendo força no MACD, MACD corrigindo, né? Olha só. Cadê? Vocês conseguem ver a diferença do padrão, ó, de divergência? Ó, topos e fundos, topos e fundos. Quando o ativo faz... Opa! Olha lá. Certo? Topos e fundos ascendentes. Tanto a força quanto o ativo. Topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes. A partir do momento em que ele faz um topo novo com o MACD, o MACD mostrando que perdeu força na compra, olha só a dificuldade de ele desenvolver. Então aqui eu já fico atento, tá? Já fico atento. Mas, sem pânico, se você tá comprado, se você quer comprar, se você tá comprado, beleza, tranquilo. Eu ficaria com... Deixa eu ver aqui quanto que tá. Tá? Só que comprado aqui, cara, tá dando. É. Tá vendo, ó? Quem tá comprado aqui, quem comprou aqui no retorno à média, já até saiu no break-even, né? Saiu no 0x0 ali, né? Quem pega a tendência é bonito, né? 34%. 20%. 0x0. 16%. Enfim. Se eu pensar em entrar pra swing, ó, pra swing, cara, dois pontos. Dois pontos que eu olharia. Esse retorno à média e esse teste aqui embaixo. Só que abre o saldo de agressão, tá? Abre o saldo de agressão pra você ver como que ele vai tá aqui. Por quê? Cara, a gente tá falando de um ativo que tá 80... 80... Tá... 80 reais, né? 88 reais aí. Bateu 96? 96. E... Enfim. A gente sabe que a liquidez aí vai começar a diminuir. Em que sentido? Vamos ter uma diminuição aí, né? Do Corona Vulture pros próximos meses aí pra 300 reais. Vai cair o consumo. Né? A gente já tá vendo isso aí acontecer lá nos outros países. Enfim. Né? É que nem um alvoroço todo em cima de via varejo. É... É rede social, né, cara? É rede social lá. É o pessoal do Twitter lá. Eu ficaria de olho naqueles pontos lá. Tá bom? Então, anuncia o desmanho de 4 pra 1 hoje. É, esperado, né? Ah, então hoje abre com gapzinho de alta. O pessoal, eu não sei o que que acontece. O pessoal tem um sentimento de pô... Parece que o valor da ação que caiu... Não... É, o valor da ação. O preço dividiu por 4. Beleza, eu quero dizer o seguinte. Parece que o valuation da empresa quadriplicou. Vai virar 4 vezes. Porque daí o pessoal entra numa força comprador e fica barato, né? Hoje, um lote... Um lote de Magazine Luiza tá 8.700 reais. Não é isso? Aí você desdobra por 4, vai pra 30. Vai pra 20. 9... É, vai pra 22, 23 reais. E aí, 2.200 você compra um lote, né? Aí pronto. Aí vira aquela festa do boi bumbá novamente. Ó, diário. Deixa eu... Olha lá. 2019, cara. 2019 que ela ficou um pouco mais lateral ali. Já volta a ser... É, exatamente. Já muda o negócio, né? Já volta, já volta. Já volta. Não, mas PF, cara. PF gosta de Oi, Cogna, Via Varejo. O que mais? É que o pessoal acha... Não, YouTube ainda já é pessoal... Mas, YouTube e Itaúsa... YouTube e Itaúsa são... Ah, o BEV tá ruim faz muito tempo, né? YouTube e Itaúsa... YouTube e Itaúsa já são pessoas com outra cabeça. Como assim? Que sabe que tá investindo em boas empresas, né? Quem tá comprando ali bancos, quem tá comprando ali bancos, quem compra ali YouTube, quem aporta ali em Itaúsa... Quem tá... Por quê? São ativos menos voláteis. Concorda? São ativos menos voláteis. São ativos que como já são... São Itaú... Você pega aí YouTube, Ambev... São aí as grandes da bolsa, né? Então, elas têm uma variação muito baixa. Como assim, Pedro? Aquele potencial de transformar, tipo assim... Qual é a chance de Itaú, em dois anos, de R$23 valer R$100,00? Tipo, multiplicar por quatro em um ano. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. É pesado. É muito difícil, cara. É muito, muito difícil. Não vai... Olha como que ela desenvolve ao longo dos anos. 2019. Pega aí a variação dela em 2019, ó. Ó. 11% em um ano. Tá vendo? 2018. 30% em um ano. O pessoal quer comprar a ação que dá isso aqui no mês. Tá entendendo qual é o negócio? Ó. 31% em 2017. 48% em 2016. Tá vendo qual é o negócio? Ó. Menos 10% em 2015. Então, exatamente. JHSF, Elbor... Caramba, mas que caramba de gráfico é esse aqui, uai. JHSF, tá vendo, ó. Ó, ativo que, ó, de maio de 2019 até janeiro subiu 340%. É isso aqui que o pessoal gosta. É isso aqui que o pessoal gosta. Entendeu? Cogna. Olha lá. Quem é... Quem tá mais tempo aí... Ó. E os caras escolhem ativo, né? A Cogna. 150 em 52 dias. Entendeu? Oi, BR. Os caras acham que é a nova Magalu. O cara acha que vai ter o mesmo rendimento da nova Magalu. Não entende qual que é a essência do negócio, sabe? Não tem como. Ó. O ativo tá assim, ó. Descendo a ladeira da... Lá vem o Marco. Banco Pan. Lembra uma que falavam bastante ano passado? Aqui, ó. O pessoal gosta disso aqui, ó. Ó. 38 dias, 250%. Lógico que é gostoso você especular assim, né? Hã? O que dá dói do pessoal que entra aqui, ó. No fim da festa, né? Aqui, ó. Comprou o Marco Pan. No topo. Tem muito o que... Não tem muito o que... Tem muito o que fazer. Não dá pra te ajudar. Aí não dá pra te ajudar. JHSF. E nada contra, tá? Eu também gosto de especular. Eu também tenho papel pra especular. Tô falando que, assim, o pessoal coloca o dinheiro da vida aqui, véi. Olha, ó. 62 dias. 100% do capital. Não tem problema. Eu também faço isso. Eu também sou especulador. Eu também gosto de comprar em um dia subir 20%, 30%. Só que o pessoal pega o dinheiro que tem. Rapa. E coloca. Passo. Passo o Rodrigo. Óbvio, claro. Ainda mais agora. Ainda mais agora que vai ter... Ainda mais agora no patamar que tá isso aqui, ó. Fiquem atentos. Fiquem atentos, né? Isso aí é bom. Óbvio que não vou dar call porque eu opero no negócio. Mais... 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 Em... 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 Em opções de... Oh, meu Deus do céu. De índice, né? Opções de índice. Fiquem atentos aí. Eu acho uma boa oportunidade. O carnaval já me alertou. É, o pessoal muito otimista, né? Vale a pena? Vale. Ainda mais que vai ter esse evento de desdobramento, né? E aí... É aquele negócio. Corre risco também dos caras virem comprar o correio. A gente não sabe, né? Só não dá pra dar uma... Grande tacada, né? Grande tacada. No ativo, assim. De uma vez. Sozinho. Lá vem o... Vou lembrar... Exato. Lá vem o Marco. Cara, tinha um canal aqui que eu gostava de seguir. Quando eu acompanhava a sala. Que era do... Mister. Era do Mister. O Macaco Trader. Puta, mano. Aquele cara lá é legal demais. Alguém é dessa época aí? Você lembra, Edson? Mister Anderson. Cara, esse cara é muito da hora, velho. Mister Anderson. Que isso, cara. Não tinha pra ninguém. Eu... Achava o melhor ao vivo que tinha aqui. Não, cara. O cara é engraçado demais. Ele... Ele... Lá no... Na discussão dele lá tinha. É, ele apagou. Deu problema, né, cara? É que, cara. Pra você ter essa aula ao vivo, você tem que ser analista, né? Ele não dava call. Ele fazia acompanhamento. Mas deu... É. O que ele respondeu, Luciano? Por onde ele anda? Ele tá dando curso presencial, né? Um negócio desse. Ele opera só dólar, né? É. Não, cara. Engraçado demais. E o conteúdo bom, né, cara? Eu ficava vendo ali ele operar dólar. Entretia. Eu não fazia nada que ele tava... É, porque ele não dava call nada. Mas ele fazia ali um... É, igual a gente faz aqui, né? Na verdade, é um pouco diferente, né? O dele, você tava vendo. Porque entrava um meme. Entravam uns macacos na tela. Caraca, irmão. Tem que tomar uns dois Red Bull pra ficar daquele jeito lá. Ele sangue bom demais, né? Pedro, sei que é o mercado de mais uma meta de 30% meta considerável. Alvo muito grande, operando futuros. Mas uma meta de 30% mensal considera algo muito grande, operando futuros. Gabriel, 30% em relação ao quê? 30% em relação ao quê? Ao seu capital alocado ou ao seu... Ou ao... Ao... Oh, meu Deus do céu. Ao valor do contrato negociado. Agora chegou no ponto interessante aí, hein? Média, lado 60%. E agora bate no Celt aí. Olha só, como ele começa a ganhar velocidade a hora que encosta no Celt. É, deu ruim pra ele lá, cara. É, o cara é gente boa pra caramba. Deu ruim pra ele lá, né, cara? O cara, CVM foi atrás, né? Ô... Ô, Gabriel. Só pra alinhar suas expectativas aqui, tá? Só pra alinhar suas expectativas aqui. Sobre... Sobre... Sobre o que dá pra fazer. Tá? Claro, proposta aqui... É, proposta com alocação dentro da realidade. Nada fora dos padrões. Nada... Pô... Sabe? Dentro da realidade, o negócio... Pra você conseguir escalar o seu patrimônio de forma saudável. Olha só. Desce que o pessoal do YouTube... Vou mostrar pra ele aqui, ó. Aparecendo? Ó. R$ 1.400,00. Operar um mini contrato. Um mini contrato hoje tá valendo o quê? Cadê? Tá, vou arredondar. R$ 20.000,00, tá? R$ 20.000,00. Se a gente falar de 30% de R$ 20.000,00, dá o quê? R$ 6.000,00. Tô uma arredondando as coisas aqui, tá? R$ 6.000,00. E aí, se você colocar R$ 1.400,00 pra operar um mini contrato... Por quê? Você vai ter ali... Dá até pra colocar menos. R$ 1.300,00. Tá. Você coloca ali... Dá ali quatro oportunidades no dia. Ok? No gráfico de um minuto. R$ 1.300,00. Gráfico de um minuto, você consegue dar quatro oportunidades. 50% de taxa de acerto com payoff de 3 para 1. Isso daqui é um parâmetro. Você pode ter um payoff maior. Você pode ter uma taxa de acerto menor. Você pode ter um payoff menor. Enfim. É o parâmetro pra poder atingir. Então, a gente tá falando aqui de um ganho mensal de R$ 1.040,00, já descontando o imposto de renda. Aqui pelos cálculos, eu consigo de 20 dias operado, 10 dias ganhando R$ 195,00, 10 perdendo R$ 65,00. Elas por elas, R$ 1.000... Cadê? Cadê? Retorno mensal. R$ 1.040,00. Pera aí. Ah, tá. Já com o IR, tá? R$ 1.040,00. Já pagando o IR. Eu sobro. Sobra R$ 1.040,00. Se você fizer a porcentagem em cima do valor que você alocou, dá quase 100%, não é isso? Dá quase 100%, que é muita grana. É muita grana. Porque a gente tá alavancado. A gente tá trabalhando em cima do capital. A gente tá em cima do capital de R$ 20.000,00. Só que se eu coloco em cima do capital de R$ 20.000,00... Opa, pera lá. Continua sendo muito. Porque aí a gente tá falando de R$ 20.000,00 dividido por... Ah, muito bom, né? Tô achando que tô na calculadora. Tá. 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 Vou editar essa tranqueira aqui. Deixa eu fazer aqui. Pra você poder... Ó. Por R$ 1.040,00. Já descontou o imposto de renda, tá? Ó. O que eu fiz aqui, cara? Porcentagem, meu. 5,2%. 5,2%. Ou seja, 5,2%. Ou seja, em cima do capital total, 5,2%. Não dá pra chegar em 30%. É muita coisa esse valor que você... É... Que você disse, sabe? Então, assim, se eu comparar com o capital que eu aloquei... Meu... É muito. Se eu... Se eu comparo com... É... O valor do contrato... Também continua sendo muito. Porque pra mim, 5% é bastante, né? Deu pra entender? Pra você fazer 30% em cima do contrato... Você precisava ser ali coisa de R$ 6.000. Fica assim. Você tem que acertar... 90%. Nem 90% com payoff de 6 pra 1. Olha lá. Isso aqui é impraticável, ó. Pra você fazer 20% do contrato. Payoff de 7 pra 1 acertando 90%. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Beleza? Então, salvar. Luciano, você dispõe essa planilha? Cara, essa planilha aqui, ó. Deixa eu te mandar. Que eu acabei de mostrar. Essa primeira página é basicamente essa que eu disponho pra vocês. Essa aqui tá com leal de diferente. Tem algumas coisas a mais. E essa aqui é específico pro pessoal da mentoria. Porque daí tem lá toda a parte de gestão do trade. Tem o diário de trading. Enfim. Mas, essa parte pra você poder montar o tamanho do seu... Pra você fazer o gerenciamento de risco. Eu disponho pra isso sim. É exatamente... É exatamente... Da mesma forma. Deixa eu pegar aqui, ó. Copiar, 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 copiar. Pá, bate lá na view up. Vira o MACD. Não ganhou média do 15. Agora o bom. Já vira o MACD vendido. Luciano, essa planilha aí, ó. Pode baixar, fica à vontade. Beleza? Não sei se você já tinha. Fez a venda lá e te tirou ali? Boa. Óbvio que depois que foi, fica fácil, né? Índices sem condições, acho que vão ficar no dólar mesmo Cara, o índice, ele morreu ali, né? Morreu ali, né? Foi o que eu falei pra vocês Pro Bradesco seria interessante que ele conseguisse vender sem mexer no preço Por quê? O médio de compra dele tá no 99580 Seria interessante pra ele descer varrendo o book pra baixo? Obviamente que não Obviamente que não Né? E é por isso que se você olha no Times and Trades filtrados Você não consegue ver lote relevante de Bradesco Por quê? Ele não quer mexer no preço Ele não quer mexer no preço Vocês percebem? Que desde o começo do dia a gente já tem esse tipo de... Só de você olhar maiores players O pessoal acha que é o seguinte Você olhar player É você ficar o dia inteiro assim, ó Ah, Bradesco tá comprando e vendendo Tá, agora comprou, agora vendeu Agora comprou, agora vendeu Agora... Não, não é isso A gente pegou o começo do dia Olhamos lá no maiores comprados, maiores vendidos do contrato E falamos o seguinte Olha só, Bradesco, Itaú, Morgan São os maiores comprados do contrato O médio do Bradesco tá lá no 99580 Lá ele tava com 10.500 contratos, ok? Ele já abriu o dia vendedor Então, hoje é sexta-feira, dia de realização Certo? Certo Então o que acontece? Pra ele é interessante ele descer barrendo o book pra baixo? Obviamente que não Se ele pudesse fazer assim Ah, turma, eu quero vender meus 10.000 contratos agora Nesse nível de preço Seria maravilhoso Só que ele não consegue fazer isso Então ele vai soltando aos pouquinhos Deixa eu até mostrar aqui na tela pra explicar pra vocês Quem tá aqui já desde o comecinho Sabe do que eu tô falando Sabe do que eu estou falando Subirou? Ó Olha lá O Bradesco colocou ali na venda 70 contratos O que a gente olhou? Aqui em cima, ó Maiores comprados do contrato Bradesco e tal O Morgan Aí você bate o olho aqui Ele abre o dia vendido Olha lá Só ele vendendo Ok? O que ele tem feito? Tem realizando Colocando no bolso Não é isso? E aí o que eu falei pra vocês? É interessante pra ele Descer Agredindo o book Desses compradores Pra poder Arrastar o preço? Logicamente que não Pra ele o interessante é ele Desfazer da sua posição ali naquele ponto Então pra ele é excelente Pra ele é excelente Esse tipo de movimento Pedro E aí? Mas beleza Você não sabe o que vai acontecer Eu sei Eu sei que eu não sei Que eu não sei o que vai acontecer Mas a leitura do começo do dia É exatamente essa E aí Ao passar do tempo Você consegue Falar assim É realmente É isso aí que tá acontecendo Porque você bate o olho No Times and Trades Tem lote relevante aqui Times and Trades Se você não sabe É onde fica Os negócios que já foram feitos Tá? Os negócios que já foram feitos Aqui é um Times and Trades filtrados Aqui é um Times and Trades corrido Tá dando pra ver? Tá Aqui é o Times and Trades corrido Tá vendo? Percebam que Olha só Deixa eu tirar minha cabeça daqui Porque não é o que é interessante Percebam que Ele vem agredindo a venda A todo momento A todo momento Olha Bradesco, 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 Bradesco Por quê? Porque eu entendo Não é Olha lá Aqui Bradesco, Bradesco, Bradesco Ele tá desfazendo Numa boa Entende? Ele não quer chamar atenção Ele não quer chamar atenção Quantas pessoas operam Olhando maiores comprados Maiores vendidos Do contrato Quantas pessoas operam Olhando os maiores comprados Maiores vendidos Do dia É a minoria da minoria da minoria Pessoa física Geralmente não olha É muito pouco Você vai rodar aí Você vai ver que é muito pouco Essa aula ao vivo assim Eu sei que ninguém Os caras não usam Né? E garanto pra vocês Que na prática também Fica difícil Mas vocês conseguem Entender a importância De a gente ter isso aí Dentro do operacional E não é toda hora Eu ficar olhando Pô e agora O que é mais comprado? O que é mais vendido? Não Isso aqui é contrato Eu vou olhar agora Daqui a pouco A gente olha Lá pelas Uma hora da tarde Duas horas da tarde Né? É que a gente A gente não pode ficar Se apegando No seguinte Ó Ó lá Ó como que tá A pessoa física Comprando Ó Ó Bradesco Vende daço No mini Vende daço No cheio Ponta compradora XP Ideal XP Clear Traders institucionais Sempre olham Ah Os caras olham Rank né Cara Os caras olham Rank Os caras Operam com outras Plataformas E tal Os caras Né? Olaria não opera Com um profit Mas olha Olha lá 455 Contratos Ali em cima Dólar Quem que tá lá? BTG 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 É o terceiro Maior Comprado Do contrato Contrato Não Do dia Tranqueira É esse aqui É o maior Comprado Tava Tava Fugado aqui O meu Outro patamar Ah sim Dessa feira EPF até o pescoço Já Cara Quanto que foi Ontem Ou foi antes de ontem Que Pessoa física Tava com 30k De comprados Vendidos E o BS Tava com 30k De comprados Foi ontem né Não foi ontem Ou antes de ontem Pra trás Pra trás Pessoa física Pra trás Já tá pra 16k lá O índice Desse jeito Eu não consigo Comprar Não consigo Vender Eu tô De olho No dólar Que o dólar Tá muito Mais bonito O dólar Tá dando Oportunidade Foda Foda Feira Pessoa física Tá o pescoço Já 10h Vai abrir Uma vista Lá É ruim né Mercado Paradaço Assim Acho Tem aqui Pra gente De aula Já tô Ansioso Pra aula Perdi tudo Quebrei a banca No dólar Algum apoio Seria mais fácil Pedir ajuda Antes de Colocar o dinheiro Na real né Algum apoio Não coloque Mais dinheiro Que longe E ó Já falei Ó Aqui Exato Fabi Pessoal Chama 300 reais De banca Acho Acho que vai Colocar 500 reais Aqui E vai Comprar Uma Mercedes Daqui Dois meses Tô Olhando o Rank Da semana Aqui Pelo amor De Deus Cadê Pô Foi Foi legal Né Pessoal Gostou Bastante Da aula Que a gente Fez Na segunda Feira De Gerenciar O Trade Ó O Up Mindset Mindset Operacional Parte Dois Deixa Até Em Aberto Dois Irmã, falem comigo. Olha isso, Ken. Deixa eu testar lá de novo. Análise técnica para leigos. Me falem aí, me dê sugestões de tema para a gente poder colocar na aula de segunda-feira para a galera votar lá. Eu tenho aqui, WAP, Mindset Operacional Parte 2, como traçar suportes e resistência. Cara, tinha até um tema muito massa que eu queria falar, abordar no tema de Mindset Operacional, cara. Mais legal até do que esse quando, como aumentar o lote, aumentar contrato. Enfim, vou deixar até aberto, porque vai que eu consigo falar. Vocês têm alguma sugestão aí de tema para a aula, para a gente poder mandar lá para a galera? Não, é? Você entra no Mindset, né? Tema de Mindset. Tema de Mindset. Tema de Mindset. Review. Mas aí seria interessante até para um vídeo offline para subir, né? Inclusive, estou atrás de um editor de vídeo decente aí, viu? Vocês conhecerem alguém? Me indiquem. Editor de vídeo decente. Gente, cansei de fazer tudo sozinho. Na verdade, eu já falei para vocês. Já tentei terceirizar as coisas, mas... O pessoal é... Para fazer pior do que eu, para pagar, é melhor eu fazer, uai. Deus o livre. Mindset Operacional. Deixar até aberto, porque daí eu vejo de fato. Mas ele tem experiência? Ele manja? Não. Da Kraus? Javeta. Javeta. Para os vídeos Gaveta Vou dar uma olhada Você fala de indicador Já foi? Sorte de agressão Rates Pode, Gabriel Pode sim Ahn Ahn Espero com dias e semanas ruins Tchau É, esse indivíduo para baixo vai complicar esse dólar Enfim, beleza Eu vou me virar aqui Será que não veio muita sugestão? Não Eu vou me virar aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Olha meu mano É Vejo já Isso tá no modo diário boa Isso tá no modo batedor de carteira É cara, esse patamar que ele tá aqui Fica com Pra mim fica complicado né Pra quem já sabe o jeito que eu opero Pra mim fica complicado, por quê? Olha lá Ele tá nesse ponto Segurando aqui nas médias Pra cima e pra baixo Ele tem a em média do 5 e a média do 15, certo? Eu não encontrei porra A única coisa é pra quem opera scalper mesmo A gente já sabe Pra quem opera tendência no índice Já faz é muito tempo Que tá muito complicado Pra quem opera a tendência Fica complicado É só Trade que tem É no scalper É Os retornos do lado dos 5 minutos Né Do 15 É Você tá vendo aí Nesse box aí Do dólar Hein Do 15 minutos ali O pessoal fala assim Pedro Como que eu paro de fazer a entrada onde não tem É você entendendo onde que tem a entrada O tema de Dilma, né Onde que eu faço a entrada onde não tem É você entendendo onde que tem a entrada E aonde que tem a entrada Ou a hora que ele rompe Pra vender, né Ou a hora que ele rompe o 15 minutos A hora que ele rompe aqui o 15 minutos Que é a hora que ele perde A média do 60 lá Não é isso? Ou a hora Aí beleza Aí dá pra vender Agora Compra Só pelo scalper Em cima das médias dos 5 Do 15 minutos aí Ah Pedro Ele deu aí por dar só lá pra cima Aí já fica complicado Por conta da Da view up mensal Que ele tá segurando ali em cima Entende? Então você entendendo esses pontos O ponto que você consegue da entrada Já vai resolver Grande parte do seu problema De ficar caçando Entrando onde não tem Ficar comprando Em ponto de congestão Ficar vendendo Em cima ali de ponto De congestão Que ponto de congestão? Zona de pressão Comprador Você quer vender Aí em cima de uma zona De pressão Comprador Eu pelo menos não quero No dólar O que que tem ali? Tem a média dos 60 minutos Certo? Ó O saldo O saldo que entrou ali Também já tá diminuindo Beleza Pelo 1 minuto Pelo scalper 1,5 e 15 A hora que ele Volta Aqui passa pra cima Olha lá Só dá um rompimento Cara Eu consigo fazer um rompimento Pra pegar ali É Pouquíssimo Pouca coisa Se ele for Até o ponto Do Keltner Ah eu fico bem tranquilo Cara Eu não fico atrás Desses trades não Congestionado Vale a pena né Presta de Caçando essas entradas Podem não Ponto É Zona de pressão Vendedora Ali pelos 60 minutos Né Deixa eu ver aqui Como que tá Esse saldo Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Para vocês Ó Ele chega Entra um saldo Beleza Tranquilo Toca lá Definido Ok Olha o jeito que ele tá aqui Esse box A hora que ele encosta lá Tá com esse saldo de agressão Ah cara Você viu Eu fiquei decepcionado Também Pra ser sincero Fiquei decepcionado Cara Na verdade Eu tô chegando Na conclusão Do seguinte É São Raras exceções Que conseguem Fazer o que O que O que ensinam Né É É que eu não conheço Todo mundo Lógico Né Mas Atualizei a minha lista Ontem Atualizei a minha lista Ontem Pra Tiago Brito Da Rencoprop E O André Moraes Minha lista Está atualizado Está atualizada É Pedro O que você tá falando Não Tô falando De pessoas De mercado Sabe Eu não conheço Todo mundo Eu não conheço Todo mundo Né Enfim Não sei Mas sim O pessoal Né O pessoal Tem como referência Eu atualizei Aí minha lista Pra Opa Será que já abriu? Fica vendo Já o gap De alto Que já foi Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Ele é Newton, já apareceu alguma propaganda pra mim Já apareceu alguma propaganda pra mim dele Mas eu não conheço o trabalho dele não Ah, o que eu ia abrir aqui, Magalu? Não que eu também seja... Ah, Pedro, o que você acha que é pra ficar julgando os outros, né? Não, eu não sou ninguém, não tô julgando ninguém, não Quem que é que tá, não sei quantos meses sem sair um dinheiro negativo? Então, faz sentido, não tô falando dele, mas eu tô falando Faz sentido uma pessoa que faz médio? Ah, então, aí com preço médio, com preço médio, beleza Não, se você aportar 200 mil reais aí na corretória, é só você não alavancar 100 mil reais na corretória, é só você não alavancar Que você fica operando médio aí, com um contratinho, entendeu? Começa com um contrato sem alavancar Se você começar a fazer médio com 10 contratos, você vai quebrar 10 contratos, aí você faz médio com 20 Aí mais um pouco, 30, aí mais 40 O dia que não volta, você quebra a conta Meu, no meu direct aparece umas pérola E aparece muita coisa produtiva também Aparece... Ah, então, não tem problema Você pode operar o cheio fazendo médio Se você estiver lá com 10, 5 milhões, 10 milhões na conta, não tem problema nenhum Eu não tô falando do cara, tá? Eu não conheço o trabalho do cara, mas tô falando assim É... Obviamente que é padrão de preço médio Não é isso? É padrão de preço médio Se você não aceita tomar um dia De loss ou fechar uma operação negativa É preço médio, não tem por onde correr Não tem por onde correr E aí tudo bem, ué Você pode fazer preço médio no cheio Se você tiver um valor alocado lá Tranquilo 10 milhões de reais, sei lá 5... 5 milhões ainda já fica... já fica pouco 5 milhões já fica pouco É... Aí você fala assim, pô, mas é muito dinheiro É, pra mim também é muito dinheiro Muito, muito dinheiro Né? 500 mil reais é muito dinheiro É bastante dinheiro, pô Mas, acontece que a galera tem grana A galera tem... tem muita grana Tem uma pessoa que fez... fez um curso comigo E tinha... que... É... Falou que estava aportando Aqui no negócio Ah não, eu queria saber como esse cara De preço médio sai da operação Pega um bear market Não, mas em 2012, 2015 Cara, mas daí você tá falando de 3 anos, né? De mercado pra baixo Aí o cara tá operando vendido, pô Vendido? Mas aí 87% de acerto Não tô falando do cara Mas tô falando assim É... é... Setups Tem coisa aqui no mercado Que é... Assim... É... batata 86% de acerto Ou você tá fazendo preço médio Né? Ou você tá operando com payoff negativo E o negócio de ser 87% Fazendo preço médio É que os outros 13% Você devolve tudo que você ganhou Mais uma vez Tô falando do cara Daqui a pouco Nem sei o que que é Nem sei Mas tô falando do modus operantes, né? Ah, não opera sim Beleza, tranquilo Segue a... Tô falando do cara Não quero nem saber Ontem de ontem mesmo Mandaram uma mensagem No meu direct assim Pedrão Cara, como o pessoal é louco Mais ou menos assim, ó Eu até... Até... Salvei ali Depois eu até vou ver Pra ver se eu consigo tirar Alguma lição De sair pra galera lá Pra resumir o negócio A galera falou assim Pô, Pedro Ó, abri o gapzinho de alta lá Já, né? Ó lá 2% de alta Do mercado Pra baixo 0.37 Ó, fez só o teste lá Da média, hein? Já tá fazendo Já tá querendo pivotar Pra rasgar essa média aí Do... Do... Do 5 Só observa aí o saldo Mais vazia também Essa tranqueira aí Deus do livre O cara falou assim Pedrão Como o pessoal é louco, né? Um amigo meu saiu Da Ikeo Pichons E aportou 100 mil reais Na B3 O cara tá ganhando Todo dia 100 mil reais O cara aportou 100 mil reais E ele não olha nada Ele só... Só olha... Só olha pra esse action E ele tá todo dia Tirando 100 mil reais Eu falei pra ele Mano Deixa eu te falar uma coisa, cara Isso daí O cara não conhece o mercado Ele não tem problema Com 100 mil reais Você consegue ganhar 100 mil reais Só que você consegue Perder 500 Você consegue perder 500 Eu falei pra ele Cuidado Porque ele vem falar Todo maravilhado Não, pô, cara Os caras ganham dinheiro mesmo Não sei o que Os caras são bons Mano Isso aí é cara Que não conhece o mercado O dia que ele perder Ele devolve tudo Ou de duas ou uma Ou ele tá editando imagem Editando vídeo Ou Ele tá usando estratégia Que a hora que ele tomar pra trás Ele vai Vai doer Cara Foi Foi num dia No outro dia Ele mandou uma mensagem Um dia No outro dia eu respondi De manhã pra ele Quando foi meio dia Ele me respondeu Pedrão Você não acredita Cara Aconteceu exatamente isso Ele devolveu tudo Que ele ganhou Em todos os dias E ainda ficou negativo Não tem Não tem como A matemática não fecha Não fecha Não tem como Você consegue aportar 10 mil reais aí E fazer 10 mil reais no dia Dá pra você fazer Eu quero ver Se você vai ter Eu quero ver O dia que você perder Se você vai conseguir Se você vai conseguir perder É Uma parcela Menor do que isso daí Você vai fazer Preço médio Sei lá Você vai Enfim Vai ajeitando a operação Vai passando aquele calor Vai É O dólar pra cima No gráfico de 1 do 5 Eu não consigo Por conta Tá dentro Do 60 Não tem que faça Não tem que faça Eu não consigo Abrir compra Dentro desse Desse ponto aí Do dólar Se você opera Scalper E consegue abrir Tá certo 5, 15 1, 5 E 15 Está pra cima Tá A minha intenção aqui Não é dar viés Pra ninguém Ok Pô Pedro Mas você também Não ajuda Mas atrapalha Não Não é a questão dessa Não é a questão disso A questão É que Eu opero o gráfico maior O gráfico maior Tá num ponto ali De zona comprador De zona vendedora Se você opera O Scalper 1, 5 E 15 Senta a bala Tá dando oportunidade De compra lá Fez um retorno à média Pelo 1 minuto Vai lá Compra Entendeu E aí Compra Mec de comprado No 15 Mec de comprado No 1 Tô dando Call de compra Só tô falando Né Tô falando assim Siga o que você Tá fazendo Siga o que você Tá fazendo Beleza 1, 5 e 15 Eu não consigo Fazer nada Por conta Do ponto Que ele tá lá Ok A hora que ele Passar ali Pra cima Ali Ó Tem ponto Né meu Tem ponto Tem ponto Tem 19 pontos Pra cima ali Eu fico Chupando o dedo Enquanto ele Não ganha Essa região lá Beleza Funcioneia Turma Muito obrigado Pelos likes Aí Viu Ó Fiquem Muita vontade Viu A sala é gratuita Você pode Compartilhar Com um amigo Seu que tá Precisando É Lápida Operacional Precisando entender Algum conceito Tem 30 aulas Aí no canal Tem 30 aulas Aí no canal Sobre Tudo que você Tá vendo aqui Na minha tela Salve de agressão Volume Triple screen Como você analisar Três tempos gráficos Sobre o que Que mais que tem Eu tenho 30 aulas Tem falando sobre Como você calcula O box Como você Tem de tudo ali MacD Como você usa MacD O que você analisa O que você Entendeu Tem de tudo Beleza Tem um curso Completo De 8 horas Não precisa ficar Com vergonha Não É de graça Pode mandar Aí pra quem Pra um amigo Seu aí Que tá No mercado É exato É o que eu falei É exatamente isso É exatamente 4 E tá tudo bem A gente não consegue Agradar todo mundo É só que Por ser padrão É alguém que sempre Vem né É as mesmas pessoas Por ser padrão É as mesmas pessoas É o que eu falei É padrão Pode mandar voltar aqui na segunda-feira que vai ter. Hum. Não sabia não, Luciano. Hum. 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 Se vocês voltar lá no primeiro vídeo. Do. Da transição ao vivo que eu fiz. Era. Era o Leandro Gomes tava comigo. Né. Ele que arruma pra mim as coisas aqui. Pô. Ele é meu amigo de. Né. desde sempre, e ele que arruma as coisas que nem, precisou arrumar aqui o o negócio do é montar um computador novo, tudo que for de informática ele manja demais, né, precisou passar o fio aqui, aquele dia lá tava com a internet, foi ele que passou ele que tava comigo na primeira transmissão, né se vocês voltarem lá, eu tô lá, ô Leandro tá funcionando? tá funcionando? era ele que tava lá, aí eu falei pra ele, mano se tiver uma pessoa pra aprender, eu tô aqui pra ensinar, e eu faço com o maior boa vontade possível né, então pra mim não tem problema, pode ter 20 dislikes se tiver duas pessoas aqui pra poder aprender, pra gente poder acompanhar a pregão, pra gente poder trocar essa ideia enfim, agregar alguma coisa pra alguém tamo junto, não tem problema nenhum tô aqui por conta de dislike não aí, capaz mesmo capaz mesmo nãoOR tá funcionando? tamo junto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto